Boa tarde, rapaz, igreja, tudo bem? Quem tá feliz aí? Glória a Deus! A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E por mais que as circunstâncias, as tribulações, as lutas venham querer parar a gente, nós temos uma certeza, nós estamos numa guerra. Quem tá nessa guerra, nós temos um general, que é Cristo, que nunca perdeu uma batalha. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco, pai, da tua palavra. Pai, que não seja bem empecilho, para que tu possas falar, pai. Usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e que tua voz seja prevalecente aqui neste lugar. Pai, não é clichê. Pessoas que entraram aqui, não vai sair do mesmo jeito, não vai sair do mesmo jeito que entraram, em nome de Jesus, pai. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém? Pode assentar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vida do apóstolo Samuel, do apóstolo Giba, da apóstola Regina, que tá no curso, né? Não pode estar aqui hoje, tá em curso. Mas glória a Deus. Quem é o Daniel, né? Eu nasci num lar evangélico, mas aos 12 anos, a gente até brinca, foi dar um rolê no Egito, né? Mas lá não é no Egito, lá é no Egito, no mundo mesmo. E esse rolê durou uns 20 anos da minha vida, né? Não parece que eu tenho 20 anos, mas tenho 39 anos e essa vida no Egito durou uns 20 anos da minha vida. E a vida, o ciclo do dependente químico, é muito parecido um do outro. Começa com cigarro, depois vai pro álcool, depois vai pra maconha, depois vai pra cocaína, e em último estágio o crack. E comigo não foi diferente, conheci o cigarro, conheci o álcool, e logo, aos 12 anos, eu conheci a pornografia, que eu vou falar mais na frente, que é uma droga, comprovada cientificamente. E veio essa minha jornada no mundo, mas eu conheci a palavra, eu queria sair daquela escravidão, mas não conseguia. E quando veio a minha primeira overdose, o médico falou, olha, se você chegasse daqui a 5 minutos, teu coração já era. Aí eu falei, nunca mais vou fazer isso. No outro final de semana eu estava fazendo a mesma coisa, é algo insano. É a diferença de remorso e arrependimento. Eu tinha remorso. Chorava, ficava triste. Mas voltava a fazer. E o verdadeiro arrependimento é aquele que, se ontem eu mentia, hoje eu não mento mais. Se ontem eu usava drogas, hoje eu não uso mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. É não voltar a fazer o que era antes. Veio a segunda overdose, que hoje em dia está um boom de suicídios, infelizmente no meio da igreja também. Muito suicídio de pastores. E eu cheguei em casa muito louco, depois de três dias virado, eu quis tirar minha própria vida. E saí para tirar minha vida e glória a Deus, que tinha uma igreja evangélica de portas abertas, como essa aqui. E eu, naquele momento, o porteiro estava lá e eu falei minha situação para ele, ele orou por mim. E graças a Deus, aquela vontade de suicídio parou. Veio a terceira overdose. Só que a terceira overdose foi algo atípico. Aconteceu algo sobrenatural. A gente sabe que medicina e férias não andam muito juntas, né? O médico faz o papel deles, lógico, mas muitos não acreditam. Muitos são ateus, infelizmente. Mas, enfim. Cheguei naquele hospital, já quase morrendo, e a enfermeira teve encargo pela minha vida. Porque, das outras vezes, os médicos faziam o papel deles. Me aplicavam a medicação, e eu ia embora. Pronto. Dessa vez, não. A enfermeira perguntou para a mãe da minha filha, o que ele tem? É overdose. Ela falou, aí fui para a sala de emergência, ela, você crê que nunca mais ele vai utilizar isso? Ela, eu não espanto, eu creio. Amados, isso já vai fazer oito anos que nunca mais eu coloquei nada na minha boca, nada no meu nariz, nunca mais usei drogas. Voltei para os caminhos do Senhor, e falava, meu Deus, como é que posso ajudar essas pessoas? Que eu senti na pele o quanto que é doloroso você querer parar com algo e não conseguir. É muito doloroso. Minha formação é uma análise de sistemas. Pós-graduado na área também. E eu falava, Senhor, de alguma forma, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Eu quero, de alguma forma, e a gente tem que tomar cuidado que a gente pede para Deus, que Deus faz. E um sonho ele me revelava, desenvolvendo um sistema para ajudar. A princípio, o dependente químico. Acordei, fui no Google, isso há uns cinco anos atrás, não vi nada parecido. Foi aí que surgiu o Socorre-me, que é um aplicativo para ajudar dependentes químicos. Aí, eu sempre falo que o Socorre-me tem duas gerações. Na primeira geração, nós tivemos que ir na área secular, SEBRAE, FIESP, Campus Party, da palestra, OAB, câmaras municipais, para ir quebrar e ter autoridade. E na segunda geração, foi servir a igreja. Foi na segunda geração, quando nós tivemos uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, o reverendo Erni, ele tem um encargo muito grande pelo nosso projeto. Ele tem um encargo muito grande. Ele ajudou a gente bastante, mas faltava algo. Eu falei, Senhor, Sociedade Bíblica, eu acredito que falta algo para nos ajudar. Foi quando eles... Quem conhece o aplicativo Bible.com, o Yves Region? É um aplicativo, um dos maiores do mundo. É o primeiro aplicativo. Detalhe, teve um fórum de ciências bíblicas, o fundador estava lá, a Giba. Ele é um SEO, ele tinha startups, vendeu várias startups e criou a Bible.com. Foi um dos primeiros nove aplicativos da Apple Store. Foi um dos primeiros, é incrível isso. Eles têm 400 milhões de usuários no mundo. Só no Brasil, 20. Só no Brasil, 20 milhões. É muita gente. E o pessoal da Sociedade Bíblica falou, Daniel, vocês vão fazer, na categoria vício, lá tem os planos de leitura. Vários temas, ansiedade, liderança, e tem uma categoria chamada vício, lá. Vocês vão fazer agora planos de leitura para essa categoria. Falei, senhor, deu a síndrome de Josué. Quem sou eu? Só doutorado lá, só cientista político lá. Político não, teólogo, cientista político. Sou cientista da teólogos, enfim. Deus falou comigo, eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. Eu falei, amém, senhor, amém, vamos lá. Aí surgiu como enfrentar e vencer as compulsões. Nós colocamos no ar, queridos, A gente já vem fazendo um trabalho Já vem fazendo um trabalho já em grupos de apoio, dando palestras em diversas denominações, em casos de recuperação, em clínicas. E a gente já vinha percebendo uma compulsão que ela era muito recorrente. E esse plano devocional veio a nos mostrar o que está acontecendo. De cada dez pessoas que entram em contato conosco, porque a gente deixa um telefone lá, nossos canais, WhatsApp, Facebook, YouTube, e o nosso WhatsApp. Meu telefone não aguentou. Gente do Brasil inteiro e do mundo entrando em contato, pedindo socorro. De cada dez, oito problemas com a pornografia. Dentro da igreja. É um tema rodeado de tabu. É um tema complexo. Mas nós temos que falar, amados. Glória a Deus pela vida do apóstolo que está trazendo esse tema aqui. E é algo que a igreja ficou inerte nesse assunto. E quando não educa, alguém vai educar. Quem já teve educação sexual aqui na escola, levanta a mão. Uma palestra sobre educação sexual. Uma, duas, quatro. Quando eram crianças, quando eram crianças, a grande maioria não teve. Ontem eu fui na palestra que levantou a mão, falou que na empresa dele teve. Eu falei, que bacana. Porque eu particularmente não tive. A grande maioria não teve. E quando alguém não educa de uma forma correta, outras pessoas vão educar de uma forma incorreta. Hoje é educação sexual que jovem, crianças, entrou no meu canal um menino de nove anos, de idade, nove anos, pedindo socorro, que está viciado em pornografia. Crianças, jovens, adolescentes, solteiros, casados, membros, diáconos, presbíteros, pastores, não escolhe. Credo, classe social, cor, não escolhe. E nós temos que falar desse problema. Porque onde tem um problema, tem que ser falado. E glória a Deus que... Deus está levantando esse tempo, amados. Vocês estão percebendo ministérios específicos. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele quer tratar cada um especificamente. Então, nós vamos falar sobre pornografia hoje. É um assunto, conforme eu falei, complexo, mas não fique apreensível. Eu estava ontem numa palestra, eram só de homens, no caso, a palestra. O pastor teve uma estratégia. Fez um churrasco na casa dele e chamou os varões. Aí, na hora, estava todo mundo apreensivo. Aí eu falei, quem lembra aqui da revista Playboy? Todo mundo... Falei, amados, para de hipocrisia. Vocês lembram. Uma coisa é lembrar, outra coisa é ver. Fique em paz. Igual é que hoje. Fique em paz, o tema é complexo. Vai ter hora que a gente vai ter que descontrair, que não tem como. O tema é pesado. Tem que ter uma descontração, porque, senão, fica todo mundo assim. Vamos, então... Opa. Nós vamos falar rapidamente, que o nosso tempo é curto, a história da pornografia, a pornografia subliminar. O que o inimigo está fazendo através da pornografia subliminar? A mentira da pornografia estatística, a pornografia do cérebro, como é que funciona isso no cérebro. As consequências, que as consequências são um pouco de pornografia feminina, porque de cada quatro pessoas... Porque antes era algo restrito a jovens, solteiros e homens. Hoje mudou. Por causa da internet. Foi no ano 2000 que veio a internet banda larga. Isso mudou completamente. De cada quatro pessoas, hoje, uma é mulher. Chegam muitas mulheres evangélicas pedindo ajuda por causa da pornografia. E se der tempo, algumas ferramentas. Amados, infelizmente, isso aqui é uma frase que... que é a nova droga de muitos evangélicos. Todos vocês aqui, sem exceção, estão em algum grupo desses aqui. Primeiro grupo. É aqueles que nunca foram viciados em pornografia. Talvez nunca venham a ser tentados nessa área, mas conhecem alguém que passa ou passará por essa problemática. Segundo grupo. Aqueles que nunca passaram por isso, mas poderão ainda ser tentados. A palavra de Deus diz o quê? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nós vivemos numa cultura completamente pornificada. Para onde você vai, tem pornografia. Vou falar mais na frente sobre isso. Então, nós temos que vigiar. Opa. Aqueles que já lutaram contra ela e venceram. Conforme eu falei, reconciliei nos caminhos do Senhor, parei com a cocaína, com o álcool, com o cigarro, mas a pornografia, meu Deus, direto, eu tinha uma recaída. Falei, meu Deus, mas que droga é essa? É uma droga mesmo. Aí fui colocando algumas ferramentas em prática, pesquisando, pela misericórdia de Deus, estou há anos aí sem ver pornografia. Eu estou inserido nesse grupo aqui. Aqueles que já lutaram contra ela e venceram, só que estou vencendo ainda. Tem que vigiar, porque a qualquer momento o inimigo, o velho homem está aqui. Ele está adormecido. Se eu não botar ferramentas em prática, ele pode acordar. E aqueles que lutam contra ela. e o grupo 5, aqueles que se entregaram para a pornografia, aquele que já, ah, já tentei várias vezes, eu não consigo, jogo a toalha. Então, todos, sem exceção, pelo menos um desses grupos está inserido. A história da pornografia. A Bíblia fala sobre sexo. Na Bíblia tem pornografia. Sabe aonde? Segundo a Samuel 11, onde o rei Davi olha para Bate-seba. Aquilo foi uma cena pornográfica que ele teve. Ele viu ela nua. O que aconteceu? Gerou dopamina, que eu vou falar mais na frente. Desceu para o coração. Quem é essa mulher aí? Bate-seba, esposa de Urias. Chama ela. Chamou. Deitou com ela. Foi lá. Ela mandou um recado. Estou grávida. Ele falou, e agora? Meu Deus. Elaborou três planos. Plano A. Urias, vai para casa, Urias. Você está muito cansado. Você está batalhando. Está na guerra. Urias, um velho escudeiro. Não é justo, rei. Eu ir para a guerra. Eu ir para casa, quer dizer, todos na guerra lá. Eu aqui, de boa? Não. Ah, ele não foi. Tem que elaborar um plano B. Plano B. Eu vou embebedar, Urias fazia uma festinha aqui e ele vai para casa. De novo, Urias não foi. Plano C. E vocês verem que Urias, pensando num soldado fiel, mandou uma carta, né, para Joab. Ele não leu a carta. Fiel. Já pensou se ele lesse? Vou nada. Tchau, rei. E a carta era a carta de morte dele. Mas, para nós vermos que, na Bíblia, a Bíblia fala sobre sexo. A Bíblia fala sobre tudo, amados. E aquela cena foi uma cena pornográfica. E nós temos o primeiro talarico da história. Rei Davi pegou mulher que não era dele. Davi cheio de mulher lá, gente. O que é isso? Justamente a esposa de Urias. A Bíblia não fala, mas talvez, após, será que ele todo dia ele ia lá cinco horas da tarde e observava a Bate-seba? Talvez, né? Conjectura. Pode ser de repente ele estava muito louco. Por quê? Sabe por quê? Levítico 20, 20 fala o quê? Se fosse pego o adulto e a adulta o que que acontecia? Morria. Devia estar muito louco de vinho. para ele fazer um negócio daquele eu vou mostrar mais na frente. São as consequências como que age no cérebro. Vamos passar o primeiro vídeo aí para vocês verem o que que a pornografia está ocasionando na igreja nas famílias brasileiras. é isso que está acontecendo. Satanás ele não está brincando. Ele está destruindo a família com a pornografia. E como é que surgiu a questão da pornografia? Um dos maiores aí foi o Mark Sade ele é conhecido como Sadomasoquismo é ele que é o conhecido Sadomasoquismo porque ele foi preso e acusado em bater nas prostitutas e feri-las fisicamente por isso seu nome Mark Sade Sadomasoquismo ele misturava cultura pornográfica junto com a filosofia na cadeira escreveu vários livros mas com isso até hoje ele é aclamado por vários ícones da literatura pornográfica e do teatro como é que começou a pornografia? o timeline contos eróticos depois veio as obras de artes pinturas eróticas na parede depois vieram as fotografias depois vieram as revistas pornográficas pergunta quem lembra da revista Playboy aqui? todos os irmãos ontem ficaram eu falei calma irmão que isso TV aí veio a TV vieram os filmes depois filmes músicas aí quando veio a internet aí foi estopim a peça da pornografia existia há milênios ela nunca esteve tão disponível nem nunca foi tão acessada como nos últimos anos depois da internet veio o smartphone porque até então tinha que ir no computador agora no celular aí vieram as obras em museus recentemente coloca-se um homem nu polêmico isso mas para mim aquilo é pornografia e crianças apalpando um homem nu aquilo é pornografia pura livros para criança apologia a pornografia amados o inimigo quer atingir as crianças porque uma criança com algum problema até os 12 anos seja um problema emocional um problema físico né algum abuso vai ser um adulto completamente disfuncional vai ser um adulto cheio de traumas cheio de de mágoas de ódio e é isso que o inimigo quer e a forma hoje de educação esses dias eu vi uma funkeira como é que é o nome da abençoada ô Jesus eu não lembro o nome dessa sei que ela é ela é homossexual ia ter o primeiro encontro homossexual com a namorada e ela falou como que eu vou fazer a minha relação como é que vai ser isso aonde ela foi ex-videos na categoria lésbica pra aprender como é que se fazia um relacionamento sexual entre mulher e mulher ou seja a única forma de educação sexual hoje que tem a pornografia agora o seguinte quem lembra aqui os mais novos nem vão saber o que era isso aqui VHS é gourmet isso aí é o que vídeo de cassete o que é isso os mais velhos lembram né as fitas VHS antes como que era pra consumir pornografia pensa numa logística que era pra consumir pornografia você entrava lá na locadora ficava lá no cantinho tem um ocidente ficando aí né é passado fica em paz é passado a palavra de Deus diz que jogou no mar do esquecimento todo passado né lá no cantinho proibido para menores aí o que que o esposo fazia ia lá pegava um filme romântico né pegava um filme pra criança um filme de ação e olhava ver se não via ninguém e corria rapidinho pegar o filme pornográfico e colocava no meio das fitas pensando que atendente não ia ver olha só e o mais engraçado era que ele ficava né suviando e atendente quando chegava no filme pornô olhava pra ele olhava tudo bom seu João tudo bom minha filha não é isso viu o que que acontece e o problema era o seguinte era as famosas multas quem lembra das multas aqui tinha que pagar multa tinha que rebobinar a fita se não pagava a multa os mais novos não sabem nem o que é isso hoje vai direto seu smartphone tem Netflix hoje mas pra vocês verem antes pra consumir pornografia tinha que ir na locadora ou num cinema tinha os famosos cinemas fiquei sabendo ontem que tinha um cinema em Osasco esses cinemas que era sexo explícito não sei se tem hoje eu não sei mas que tinha tem tem né oi aí tem lá então disse que do lado tem uma igreja universal né é tá o cinema aqui do lado da igreja universal é isso eu acho que acho que o dependente de pornografia quando sai bate o arrependimento e já vai pra igreja né mas antigamente tinha isso hoje tem mas quase pelo menos não sei se tem público pra isso hoje o que leva uma pessoa enfim ou seja tinha as bancas de revista tinha que ir nas bancas o acesso era restrito tinha a vergonha e o baixo consumo e hoje como é que é isso em qualquer lugar 90% é gratuito amados nós estamos falando de uma indústria bilionária que ultrapassou a indústria de drogas e de arma pasmem com isso é a indústria pornográfica ela patrocina a Disney pra desde pequeno tá estimulando nossos filhos com pornografia subliminal é uma indústria bilionária e ela se dá o luxo sabe de que? de pegar o lucro dela 90% do lucro faz bem assim ó consomem eu só quero 10% desse lucro aí que é o que o marketing digital faz dá um pouco de conteúdo né aí depois você gostou do conteúdo você acessa então paga só que eles não dão 90% de conteúdo gratuito e a pessoa quiser consumir mais vídeos tem que assinar lá ou seja o acesso hoje é irrestrito não solta cheiro não solta fumaça não tem cheiro não solta fumaça não deixa marcas não precisa numa biqueira o olho não fica vermelho pode fazer no banheiro dentro do quarto na faculdade no trabalho e até mesmo dentro da igreja e o consumo é alto vocês terem ideia a gente sempre divide a pornografia antes e depois da internet antes imagine uma pessoa que nasceu em 1960 e morreu em 1999 consumindo pornografia ok hoje se a pessoa acessar um vídeo de 10 minutos equivale toda uma geração antes da internet esses dias entrou uma irmã no canal uma mulher falando olha eu vi um minuto de pornografia e aquilo não sai da minha cabeça falei pois é é isso aí é isso mesmo classificação dos filmes amados é o softcore é o light quem os mais velhos lembra de pornô chanchada os mais velhos vão lembrar agora agora quando vai para o hardcore aí o hardcore é cenas e mais cegos explícito e a cada dia aumenta não tem limite amados não tem limite e tem a questão da tolerância o que é a tolerância por exemplo a pessoa começou na maconha a maconha não dá mais efeito não dá mais a brisa o cara vai para a cocaína a cocaína não dá mais efeito o cara vai para o crack a cena pornografia começa vendo filmes leves daqui a pouco já quer isofilia aí o cérebro quer novidade o cérebro quer novidade várias várias janelas lá no computador querendo novidade aí vai para o homossexualismo né aí depois estuco pedofilia ah Daniel então quer dizer que quem vê pornografia vai virar pedófilo não mas corre um grande risco tem um jovem acompanhando um jovem que tem seus 23 anos de tanto ver pornografia e está sentindo desejo por criança olha aí amados como é que o inimigo ele é astuto ah agora o que eu vou mostrar para vocês aqui não se escandalizem tá guardem o coração de vocês porque falar de sexo falar de pornografia não tem como falar de sexos amados mas Daniel você vai falar coisas dentro do tempo teve um padre que chegou e colocou de jeito aqui só que colocou lá a a morena globeleza aí os irmãos que isso escandalizaram aí o padre falou vem cá quer dizer que aqui pode e na casa de vocês aqui não pode e na casa de vocês podem ou seja é por isso por causa desse tabu dessa religiosidade que não é falado satanás está está se randando enquanto está essa discussão de pode ou não pode satanás está se randando lógico eu não vou mostrar as cenas aqui fique em paz mas tem algumas coisas que nós vamos falar sobre sexo que é inevitável falar parafilia conhecida antigamente como perversão sexual o que que é urofilia é o tipo de fetiche onde homens urinam nas mulheres ou vice-versa não tem limite lembra que eu falei não tem limite agora essa aqui coprofilia também chamado de sexo sujo onde geralmente o parceiro tem contato direto com as fés do outro a Daniel acontece necrofilia uso de cadáver como objeto sexual algumas tribos ainda utilizam necrofilia agora amados não é normal mas é o mais comum que nós possamos imaginar é isso aqui zoofilia a ministra Damares denunciou tem vários hotéis no Brasil especializado em zoofilia a pessoa vai com seu animalzinho para um hotel é isso mesmo é isso que está acontecendo o inimigo ele é sujo é encardido quando eu estava na ativa um ex-cunhado meu tomando cerveja e tal ele Daniel a minha esposa que eu a amo eu te amo de paixão minha esposa mas minha paixãozinha eu deixei lá no Piauí e a gente quem é? quem é? é a cabritinha fulana de tal não é normal mas é o mais comum que a gente possa imaginar sexo com animais a gente recebe muito pedidos na internet de aconselhamento um marido um esposo dentro da igreja entrou em contato comigo chorando Daniel o que aconteceu comigo? eu falei pode falar de tanto vir isofilia é é é panografia gay transexual enfim ele pegou o próprio cachorro e fez sexo oral no próprio cachorro depois que ele terminou ele vomitou por que que eu estou falando disso aqui amados? é justamente é para chocar mesmo é para chocar porque o inimigo ele não está brincando a única verdade entre aspas que ele fala é que ele veio matar ele mata que ele veio destruir ele destrói é que ele veio roubar ele rouba o menino de nove anos eu já falei um pastor de tanto ver eu estou acompanhando ele de tanto ver filme gay ele já está com pensamentos homossexuais ele vai no banheiro dos homens para ficar olhando o menino de nove anos na verdade de quinze anos entrou em contato aos nove anos ele começou a ver panografia gay aos quinze anos ele falou minha mente eu não sei se eu sou homossexual se eu sou heterossexual a mente dele está completamente confusa de tanto assistir por que o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é o real e o que é o imaginário para o nosso cérebro é tudo a mesma coisa então vai querer colocar em prática aquilo agora amados sexo é completamente diferente de pornografia não tem nada a ver o que é o sexo algo criado por Deus santo com objetivo com reprodução entre homem e mulher a intimidade mais profunda só que eu sempre brinco Giba que Satanás ele não é um Steve Jobs da vida ele nunca criou nada ele pega tudo que Deus criou e distorce pegou o funk fez a Missy Guimê Missy Guimê essas baboseiras desses funk ele pegou a música e distorceu pegou o sexo e distorceu com a pornografia com a prostituição adultério fiquei sabendo ontem um dado muito importante cada país tem uma referência a Rússia é referência em drogas o álcool lá é Brasil é referência em prostituta gente não é isso? carnaval e aí vai mas é referência como prostituta mesmo não como e a revelação que o irmão teve foi o seguinte infelizmente a igreja está virando uma prostituta infelizmente e Deus ele quer ele está voltando ele não vai levar uma prostituta para a igreja para o céu ele vai levar uma igreja santa imaculada limpa em nome de Jesus e o que que a pornografia é? a violência contra a mulher eu não quero entrar no contexto do que é aquela modelo lá qual foi a intenção dela com o Neymar eu não vou entrar nesse contexto tá? nesse mérito mas o que o Neymar fez com ela o Mike Tyson fez com outra e ele recebeu 10 anos de prisão ah Daniel mas ela foi lá porque ela quis e não sei o que eu não vou entrar nesse mérito aonde o Neymar aprendeu aquilo lá? pornografia foi na pornografia que ele aprendeu se fosse nos Estados Unidos ele estava preso igual o Mike Tyson diz respeito tratar a mulher como objeto é uma degradração humana a banalização dos sexos e prazer por prazer agora vamos entrar um pouco sobre a pornografia e o cérebro a neurociência é uma ciência que tem 30 anos é bebê ainda na medicina é bebê é muito nova e eles começaram a estudar o cérebro como funciona e na mesma região onde atinge a cocaína ou o álcool a pornografia atinge no circuito de recompensa cerebral e gera dopamina mas o que é a dopamina? é um neurotransmissor responsável por regular uma das partes mais primitivas do nosso cérebro chamada de circuito de recompensa quanto maior a descarga de dopamina mais desejaremos algo sem dopamina nós simplesmente ignoraremos é a molécula do vício o primeiro álcool sexual que nós temos é no cérebro começa tudo no cérebro aí qual que é o ciclo? a pessoa viciada em pornografia uma das consequências para os homens dispulsão erétil e potência sexual vai no médico o médico receita o azulzinho só que o problema não é no álcool genital está aqui aí toma aquele remédio uns tem problema de coração morrem olha o ciclo a grande questão está aqui está no cérebro e vamos passar o vídeo 3 para vocês entenderem como é que funciona a dopamina no nosso cérebro a dopamina em quantidades normais nós precisamos de dopamina mas quando ultrapassa a quantidade normal se torna vício vamos ver o vídeo 3 já percebeu que sempre queremos mais sobremesa se você fica com água na boca quando pensa num bolo de chocolate é graças ao seu sistema de recompensas alguns dos estímulos que ativam o sistema de recompensas são gastar dinheiro apostar sexo drogas tatuagens bebidas e claro comidas o nome técnico do nosso sistema de recompensas é via mesolímbia uma rede de neurônios ativada por sensações de prazer essa via do cérebro é ativada pelo açúcar um carboidrato simples que estimula picos de glicose liberando dopamina o consumo frequente ou exagerado de açúcar satura o seu cérebro de dopamina e gera perda de controle aumento do desejo e da compulsão estudos comparam inclusive os efeitos do açúcar no cérebro com os da cocaína porque ambos funcionam como gatilhos do sistema de recompensa com o tempo o cérebro aprende e a simples lembrança do doce já causa o aumento dos níveis de dopamina e da sensação de prazer e é por isso que você começa a salivar quando pensa num bolo de chocolate quem gerou dopamina aí no bolo de chocolate opa vocês entenderam agora como é que nós amados Deus ele é perfeito aí vem um ateu falar que Deus não existe é mais difícil acreditar numa teoria da evolução do que no criacionismo é muito mais difícil Deus ele é perfeito ele criou nós e ele está preocupado não só com a nossa área espiritual está preocupado com a nossa área física está preocupado com as nossas emoções estava comentando com o apóstolo ali hoje de cada três pessoas uma tem problema emocional daqui a dois anos vai ser de três para dois a cada dia pessoas com problemas emocionais e uma das causas uma das é a pornografia e o que que acontece vocês entenderam então pegando a questão do doce você pode colocar para maconha para cocaína para qualquer vício o que que acontece no nosso cérebro cria-se caminhos neurais quando você passa muito para aquele caminho ele vai criando um caminho físico tá isso é um caminho físico criando quanto mais você passa mais ele vai se largar por isso que a pessoa quando tá viciada em alguma coisa o cérebro vai pedir pede infelizmente é por isso que dependente químico por exemplo na Cracolândia o cara mata e rouba porque o cérebro quer dopamina quer dopamina ah mas eu vou matar que mate mas eu quero dopamina porque o cérebro tá viciado por exemplo paixão nessa nossa parte do cérebro aqui é chamada de sistema pré-frontal à esquerda sistema límbico límbico é as emoções que no próximo slide vocês vão ver são as emoções né na frente é tomada de decisão o controle que é o quando você tá quando a dopamina ultrapassa o limite parece que sequestra o seu cérebro igual aconteceu com o rei Davi agora vocês estão entendendo né o rei Davi olha pra Bate-seba começou a gerar dopamina o que aconteceu com o sistema pré-frontal dele ele esqueceu que se ele cometesse aquilo ele ia morrer já prestar atenção outra questão que as vezes tem uma jovem apaixonada por um cara que não tem nada a ver o cara que você vê aquilo ela tá no sistema límbico dela parece que fica cega isso na paixão isso na droga em todos os casos que envolve dopamina de tanto você passar por aquele caminho alguém aqui já passa por um caminho direto por exemplo eu vou na padaria de carro pá eu vou na padaria e as vezes eu tenho que ir em outro lugar aí eu sigo o caminho da padaria mas eu tinha que ir em outro lugar alguém já aconteceu isso aqui? porque você tá passando por aquele caminho direto as vezes inconscientemente acontece com as drogas você não quer usar mas de tanto o seu cérebro tá pedindo você vai ter que usar eu posso me expor aqui? sim ou não? não é com vocês né? eu posso me expor não é com vocês né? faz o cigarro faz também gera dopamina a pessoa tem prazer nossa depois de almoçar aquele prazer de fumar um cigarro gera dopamina e um dado que eu esqueci de falar o sexo normal criado por Deus 200 unidades de dopamina que libera o nosso cérebro normal agora pasmem a cocaína libera 500 unidades de a cocaína libera 500 unidades de dopamina a pornografia libera 800 o nosso cérebro mas não foi preparado pra receber essa grande quantidade de dopamina é por isso que vicia lembrei do cigarro se Deus quisesse que a gente fumasse a gente tinha feito uma chaminé aqui né? vou me expor então eu não era um viciado em alta escala de pornografia não era mensal às vezes semanal e no tempo da revista Playboy eu sou de Brasília meus pais são de São Luís do Maranhão e eu tenho alguns familiares aqui em São Paulo eu estou há 8 anos aqui em São Paulo e eu tinha uns 12 13 anos estava na rodoviária lá em Taguatinga no Distrito Federal esperando pontos pra ir embora aí tinha a revista Playboy lá na banca de revista e era uma atriz muito bonita e eu olho pra ela e ela olha pra mim e ela vem eu estou sem dinheiro me compra vai me leva pra casa eu estou sem dinheiro aquilo foi começando a gerar dopamina gerar dopamina eu estou sem dinheiro eu peguei a revista e saí correndo amados pessoal pega segura ladrão vocês riram com vocês né? tive que largar a revista o que aconteceu comigo? gerou dopamina eu perdi todo o controle eu fiquei cego naquele momento a palestra ah Daniel você está só na parte natural não eu quero que vocês entendam que não é só espiritual a parte espiritual lógico mas tem a parte natural também nós temos que ter equilíbrio não é só espiritual tem a parte natural também de novo se Deus quisesse que nós fôssemos seres espirituais ele não tinha feito o nosso corpo físico fizeram alguns estudos Estados Unidos está na frente do Brasil como sempre né? fizeram um fórum também em 2010 reuniu ateu cristão católico evangélico todos os atores políticos enfim todos conclusão desse fórum pornografia faz mal e não é um prazer inofensivo só quem está lá no front de batalha terapeutas conselheiros sabe o quanto essas pessoas sofrem e aí a Susan Feis que é uma professora de psicologia da Universidade de Princeton fez um um estudo interessante colocaram dois grupos grupo A e grupo B foi difícil arranjar um grupo que não via pornografia mas conseguiram pelo menos que não era viciado o grupo A não era viciado o grupo B era viciado eles foram submetidos a testes de ressonância magnética no mesmo momento em que viam o filme pornográfico qual foi a conclusão? após ver as imagens pornográficas os homens viam as mulheres mais como objetos do que como humanas olha aí quando a imagem sexualizar no ambiente de trabalho eu vou colocar outros lugares aqui no ambiente de trabalho na escola na igreja é difícil para as pessoas não pensarem em suas colegas dessa maneira fato comprovado cientificamente tá aí fizeram uma pesquisa pegaram um ratinho e uma ratinha viviam felizes né o pesquisador foi lá para bagunçar o casamento do ratinho e da ratinha colocou uma ratinha o ratinho olhou para a esposa tchau foi para pegar outra o pesquisador colocou mais uma ratinha deixou outra ratinha foi e assim sucessivamente morreu o ratinho bem feito isso o que que os estudos comprovaram questão da curiosidade não tem limite amados não tem limite dinheiro sexo drogas e rock and roll não tem limite e aquele vazio que nós ficamos buscando em coisas nas coisas corruptivas que a palavra de Deus fala quanto mais nós temos mais nós vamos querer e nunca vai ser preenchido quem é que vai preencher esse vazio somente Deus borboleta de papel fizeram outro estudo colocaram várias borboletas borboleira macho e fêmea e colocaram uma borboleta que não existia foi de papel o que que aconteceu os borboletos borboleta macho foi lá e largou as outras é isso que acontece com a pornografia a pessoa tem a esposa lá e fica só na pornografia só na pornografia artificial droga eu vou acelerar aqui a mentira da pornografia amados quem é o pai da mentira e o que que ele vai fazer é o seguinte a indústria é bilionária então os filmes eles vão contratar só os melhores só que eles colocam lá as atores atrizes perfeitos não é isso? por exemplo se a atriz tem celulite de um lado vai filmar do outro mas nós somos seres imperfeitos tanto o esposo quanto a esposa vai ter imperfeição mas o que que o inimigo quer colocar que são perfeitos aí o cara fica olhando para as atrizes olha para a esposa olha para a atriz olha para a esposa olha para o que que vai acontecer amados aumenta em 300% o índice de adutério comprovado cientificamente a duração do sexo esse cara coloca duas, três horas que é mentira amados eu que estou editando meus vídeos no youtube se eu quiser pegar um vídeo de 30 segundos colocar ali uma hora eu coloco aí a pessoa está lá vendo a duração aí chega com a esposa 30 segundos se frustra aí vem um sentimento de vergonha de culpa e o tamanho do órgão dientral dos caras dos atores os caras parecem que comem ração misericórdia lógico que tem uns abençoados que não é que são mas é exceção não é a regra é exceção a regra o que? de médio para pequeno amados tem que se contentar aí cara olha só olha a cena amor esposa vamos apimentar o nosso relacionamento vamos ver um filme pornô e coloca lá eu falei do esposo olhando para a esposa agora imagine ao contrário a esposa olhando para o comedor de ração olhou aí olha tem alguma coisa errada aqui não é isso olha a estratégia de satanás aí é isso que satanás faz satanás amados é um ser milenar como é que é satanás é um ser milenar é um ser milenar e a gente pensa que é esperto prazer inofensivo não é outra coisa os gemidos daquelas atrizes que é surreal amados quando eu estava nativo assistia uns filmes umas ruivavam ruivavam latia igual cachorro eu falei o que é isso aqui amados nem se o esposo pegar a esposa pegar a vela aqueles pinguinhos que saem na vela que dói não dói nem se o esposo colocar jogar aquilo não vai gemer igual essas atrizes gemer que é surreal é surreal é mentira aquilo lá é tudo mentira e a pessoa está lá infelizmente pornografia subliminar estão vendo essa imagem aí filme rei leão a publicidade sabe que a pornografia gera dopamina e o que que a indústria faz desde pequeno vai estimulando a criança pais tomem cuidados verificam que seus filhos estão assistindo vai no histórico não deixa porque hoje não precisa nem saber ler e escrever vai lá ir no colégio e tenham é o que o conselho que eu posso dar para vocês seja um amigo dos seus filhos a minha filha me contou cada coisa na escola queriam mostrar eu falei filha se está um grupinho com celular e eles estão escondidos não vá ela me contou que estava brincando com a amiguinha em frente da casa da amiguinha no terraço parou um carro chamando elas para dentro do carro ela foi na padaria e tinha um homem seguindo ela mas se você não tiver uma amizade com seu filho ele não vai contar isso ele não conta então nós temos que ser amigo dos nossos filhos a confiança deles para tudo que aconteceu eles contarem para nós o que que está passando aqui essa mensagem está que aqui é uma mulher de lingerie e fazendo striptease ou seja a indústria a Disney depois vocês buscam lá no Youtube a Disney é satânica ela é satânica o que que acontece o satanismo tem diversos pilares sacrifício de criança e pasmem um deles é pornografia eu pensava que o problema era drogas na época que eu falei para vocês do aplicativo eu pensava que o problema era drogas aí comecei a estudar drogas não chegar aos pés da pornografia Estados Unidos tem 3 milhões de usuários de cocaína 3 milhões de pornografia são 70 milhões de viciados e é uma das principais ferramentas que Satanás está dizimando vidas os mais velhos aí lembram do El Chan as músicas aquilo era pornografia pura pura quem lembra da banheira do Gugu onde tinham as atrizes lá para pegar aquilo lá ontem estava na palestra lá tinha um irmão que falou eu não esperava chegar domingo para ver a banheira do Gugu publicidade de novo o marketing sabe disso que gera dopamina o que eles fazem? a propaganda lá da Itaipava o que eles colocam lá? amados é pecado ver Netflix? claro que não mas eu tive que cancelar a maioria dos filmes ou tem cena pornográfica ou apologia homossexualismo alguma coisa amados está difícil está difícil ver filme hoje está difícil e a indústria sabendo disso gera estímulo gerou estímulo gerou estímulo gerou estímulo o pessoal vai para a pornografia caiu na pornografia ou vai para a masturbação ou vai para a fonecação ou vai para a dutério é o que acontece é isso antes estava até comentando com o Rafael jovem lá da igreja que me acompanha Cotia aqui é São Paulo já é São Paulo Cotia é uma cidade emblemática cheia de templos teve congressos mundiais de bruxas em Cotia Cotia é uma cidade muito emblemática e é uma notícia não foi confirmada se é fato mas eu fiquei sabendo que as brasileirinhas que é a maior produtora de filmes pornográficos no Brasil a segunda maior do mundo a sede dela fica em Cotia agora no mundo espiritual não tem coincidência né? porque Deus está nos levantando justamente em Cotia com essa questão do ministério de pornografia não é por acaso agora eu peço a oração dos irmãos porque esse ministério é pesado amados as retaliações que eu estou sofrendo o inimigo não está satisfeito quando eu fui lançar o livro eu estava lá em Branaça Paulista numa igreja Assembleia de Deus estou ministrando no meio da administração entra uma senhora dos seus 60 anos com um cajado maior do que o de Moisés tum tum falei misericórdia vai dar com esse negócio na minha cabeça agora eu quero cantar eu quero isso e tal começou a falar alto e roubando a minha administração roubando roubando e os obreiros pisando em ovos eu aqui e ela roubando falei mãe em nome de Jesus cala sua boca agora cala sua boca em nome de Jesus calou rapidinho o inimigo na administração que eu fiz na minha igreja a primeira administração que eu fiz lá foi no workshop que nós fizemos fizemos palestras sobre panografia suicídio depressão e drogas amados no meio da administração do nada começa a ficar vermelho o meu pescoço todo vermelho e o pessoal olhando o que está acontecendo o irmão teve uma visão disse que alguém chegava no meu pescoço assim ó pra me matar então eu peço a oração dos amados esse mistério é pesadíssimo é só pela misericórdia de Deus dado dos evangélicos universidade luterana metade dos evangélicos acessam pornografia pelo menos uma vez por mês então se esse dado aí for verdadeiro 50% aqui acessa a pornografia e Deus me deu um dom de ver no rosto da pessoa se ela acessa a pornografia ou não vamos começar por esse lado aqui o irmão já foi levantou o irmão já levantou querendo ir no banheiro calma irmão estou brincando estou brincando irmão é brincadeira amados é brincadeira o irmão já se levanta para ir no banheiro ali ó é brincadeira amados é brincadeira viu mas é brincadeira mas o fato aqui existe tá o fato existe quase a metade dos evangélicos no Brasil acessam pornografia quase 70% são protestantes históricos 80% graças a Deus consideram pornografia algo ruim porque tem muitos que ah larga de ser puritano ser puritano ser religioso é um prazer inofensivo porque ele não viu isso aqui ele não viu a palestra e a satanás falar pra ele satanás tem três apelidos quem sabe os apelidos satanás não tem nada a ver todo mundo faz e tem outro que eu esqueci Rafa qual é o outro apelido satanás não pega nada são os apelidos satanás ah todo mundo faz não pega nada não dá nada esses dias eu coloquei no meu instagram uma frase não dá nada pornografia é um prazer inofensivo ó eu coloquei embaixo satanás e 666 demônios curtir a tua publicação é fato é fato olha o que acontece eu tava lá na sociedade bíblica no fórum de ciências bíblicas quem conhece lá o Douglas do Jesus Cop é eu tava trocando ideia com o Douglas Douglas como é que a gente faz pra ajudar essas pessoas ele falou Daniel tem que falar isso na igreja e por que não fala infelizmente muito glória a Deus pra sua vida apóstolo muitos não quero nem me ver pintado de ouro viu apóstolo muitos pastores por que estão viciados na pornografia infelizmente uma das consequências da pornografia é o suicídio haver um sentimento de culpa de vergonha a pessoa fica com medo se isola depressão nós temos um caso tô acompanhando um caso específico colado do meu amigão meu ele perdeu o relacionamento divorciou por causa da pornografia líder na igreja avançando entrou em depressão ficou seis meses em casa sem tomar banho não cria papo com ninguém com pensamentos suicidas agora esse índice de suicídio de pastores nos Estados Unidos teve um caso passou na CNN um site de relacionamento extraconjugal o que o hacker fez entrou no site roubou todos os usuários e jogou na rede ó quem acessa esse site e na lista quem estava um promotor de justiça e um pastor de uma grande denominação lá nos Estados Unidos o promotor veio a público pedir desculpa porque lá nos Estados Unidos eles não brincam não o pastor não fez o mesmo suicidou amados nós estamos falando de um tema atual um tema relevante e um tema urgente e de novo glória a Deus pela vida de vocês viu mas por que esses números Daniel por que esses números são tão altos o ímpio amados ele vai pra balada ele conhece lá uma mina e tal o que que vai acontecer no final da balada vai pro motel com ela normal não é normal é comum isso o ímpio faz e o evangélico pode ir pra balada pode beber não pode vai achar o subterfúgio na pornografia por isso que eu falei no começo é a nova droga do evangélico conforme eu falei é silencioso não tem cheiro não solta fumaça na igreja na igreja não pede ajuda por causa de vergonha porque não confia também tem outro problema isso aí às vezes a pessoa vocês que são líderes aqui a pessoa vai lá estou falando que é o caso da igreja aqui tá um exemplo geral abre o coração aí chega na igreja tá os quatro cantos da igreja sabendo aí como é que a pessoa dessa vai confiar tem que ter confiabilidade e não tem ministério de apoio e por que que é tão viciante é algo intrínseco o álcool por exemplo ele é metabolizado do organismo ele sai a cocaína sai todas as drogas saem a pornografia tá aqui na mente e eu falo uma coisa pra vocês até hoje eu tenho tatuagens que nós chamamos de imagens de pornografia porque é algo que tá na mente e a média de três a cinco anos pra essas imagens sair e se você não recair porque nosso cérebro conforme eu falei é algo complexo e fica aqui na memória é gratuito 90% é gratuito 24 horas tem disponibilidade privado não tem cheiro conforme eu falei na hora do uso vem a adrenalina sobe igual a cocaína depois que para o uso vem a depressão drogas e comidas tem limite pornografia não um relacionamento todos os relacionamentos tem tem brigas isso é normal tem cobranças enfim já na pornografia não tem o cara vai lá acessa pá desliga a atriz não vai falar com ele não vai cobrar ele não vai encher o saco dele por isso que é viciante é um relacionamento fique disso eu entro e saio agora o que eu quero e não tenho cobrança só que é o seguinte o pecado é bom ruim quem acha que o pecado é bom levanta a mão quem acha que o pecado é ruim levanta a mão e quem não se manifestou no final vai ter um mover aqui que vai ser revelado viu vai ser revelado pecado é bom ou ruim gente vamos lá quem acha que é bom bom pecado é bom quem acha que é ruim pecado é bom amados se fosse ruim ninguém fazia aqui no jardim arcoador já tem boldolândia já porque cracolândia a gente conhece já tem boldolândia o lugar onde vende boldo tráfico de boldo está passando uns 5 dólares aqui de boldo um chazinho já tem aqui já já tem boldolândia aqui por que que não tem porque o negócio é ruim gente o troço ruim é boldo mas é bom porque faz bem para o organismo mas o pecado é bom porque o problema do pecado ele não é ruim ele é bom o problema é as consequências do pecado se fosse ruim ninguém pecava ninguém pecava porque é bom não vamos ser hipócritas a gente fez um curso no DENARC de como dar palestra para crianças adolescentes falar ó você vai usar droga não vai? se você usar droga você vai morrer e droga é ruim aí a criança chega lá no colégio conhece um baseado na manhã meu pai falou que eu vou morrer e é ruim experimenta experimenta meu pai mentiu para mim falou que é ruim que brisa boa eu não morri meu pai está mentindo a gente tem que falar a verdade ó droga é bom você vai gostar o problema vai acontecer isso 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 nós não temos que ser hipócritas tem que falar a verdade para os nossos filhos então o pecado é bom e segundo Samuel 12 12 quando o rei Davi ele cometeu o homicídio lá meus problemas acabaram se faz igual lá os TV Cacete Planeta meu problema acabou eu vou saindo como o rei que vai socorrer as viúvas a bíblia não fala apóstolo foi um médio um ano um ano e dois meses a bíblia não fala o tempo mas foi o tempo do nascimento do filho do adultério que ele ficou com esse segredinho só que lá no salmo 33 fala que os ossos ele gemiu de tanta dor quando alguém tem algum pecado escondido ocasiona dores tem aconselhados que relatam que a pornografia ocasiona dores pelo corpo e é verdade dores de cabeça aí chegou o profeta Natan com toda a sabedoria do mundo né porque se o profeta Natan fosse dar uma de João o que o rei Davi ia fazer ia decepar a cabeça dele o profeta Natan chegou o rei olha só tem dois homens um homem ele é pobre só tem uma ovelhinha tadinho e tem um homem rico ele tem várias ovelhas tem o cara é ricão e a única ovelha que o pobre tem o rico foi lá e tomou o que você acha disso rei esse cara merece a morte ele estava decretando a própria morte dele ah é aí o profeta o rei Davi levantou a bola o profeta Natan foi com tudo disse você seu talarico você pegou a mulher do cara lá aí veio o arrependimento só que o rei Davi ele poderia dar um antissaúl oh você está me tirando ou oh Natan ela que se insinuou para mim eu estava de boa lá e ela veio tomando banho na minha frente algumas correntes teológicas Giba falam que ela fez isso que ela estava se insinuando para o rei Davi que ela queria dar o golpe do baú mas não naquela época todos os homens tinham que estar na guerra o rei Davi estava de boa tirou uma esfera esforçada devia estar estressada estava lá de bobeira na hora vaga dele olhou Bate-seba e o profeta Natan apontou a vítima como um homem pobre então já quebra essa corrente dizendo que Bate-seba se ensinou para ele ela era vítima então ele poderia muito bem apóstolo ela ensinou para mim mas não ele se arrependeu peguei peguei contra ti senhor Deus falou beleza você não você não vai morrer mas as consequências vai ter o que aconteceu? o filho morreu teve incesto o irmão estuprou a irmã e o filho ficou com as concubinas no meio da praça o que que isso nos ensina? detalhe durante esse um ano Joab estava em guerra contra Rabá e não vencia a guerra de jeito nenhum a partir do momento que o rei Davi se arrependeu que tratou o passado dele Joab ganhou a guerra o que que isso nos ensina? primeiro quando nós temos pecados escondidos vai doer e outra quando a gente tem pecado escondido várias áreas de nossa vida não vai romper porque nós estamos dando legalidade pro inimigo entrar nós estamos dando brecha pra ele entrar então as consequências ali estão enormes eu vou citar algumas aqui pra terminar já disfunção erétil teve um caso nos Estados Unidos que o o marido entrou na justiça de Cuba queria ser separado da esposa quero casar com meu notebook como é que esse caso é verídico é caso verídico o juiz chegou ô meu filho o que que tá acontecendo? eu quero casar com meu notebook porque ele me dá mais prazer do que minha esposa só vive no artificial no artificial no artificial perde o desejo pro relacionamento real só fica no artificial 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 e perde o desejo pro relacionamento real só quer ficar no notebook e a lista é enorme tá eu vou passar aqui mas resumindo as consequências vem o medo de ser descoberto a culpa ou vergonha pelo pecado e a frustração por não conseguir abandonar e a inferioridade pela comparação e por levar a ser sujo pornografia feminina vou falar muito bem rápido isso conforme eu falei antes o público era só homens de cada quatro pessoas uma é mulher mas o que que acontece com as mulheres? a mulher não é visual o homem é visual a mulher é no ouvido já viu cada cada cara com né o que aquele rapaz tem com aquele cara é bom de lábia porque a mulher é no ouvido o homem é no olhar onde a gente vê isso na bíblia? em Gênesis onde Eva foi ludibriada por Satanás no ouvido pegou a mançã e mostrou pra Adão ela foi no ouvido e ele foi no visual o homem é visual 100% visual a mulher é no ouvido sabendo disso Giba as produtoras porque as produtoras entenderam o seguinte como a mulher é ouvido tem todo um roteiro pra no final ter o ato 50 tons de cinza quem já viu? quem já leu? pode falar sem problema aquela é pornografia feminina conforme é falado aqui os filmes tem um enredo tem um roteiro faz todo um enredo um roteiro justamente voltado pra mulher não denigre a mulher não tem aquela coisa esdrúxula que tem no masculino é específica pra mulher e as principais causas feminismo empoderamento das mulheres a mulher moderna tem que ser igual ao homem tem que consumir pornografia a insatisfação no sexo leva a mulherada pra pornografia os abusos e traumas na infância infelizmente e tem alguns casos parecer com as atrizes pra satisfazer o parceiro ah, foi a Ludmilla que eu contei a funkeira Ludmilla ela foi lá no X-Video pra aprender relacionamento homossexual com a namorada dela a Maldes tá no final já? ferramentas Daniel, você falou tudo isso aí como é que nós vamos fazer agora? já vou falar não é fácil porque é altamente viciante mas não é impossível não é impossível e tem algumas ferramentas eu vou dar algumas falar sobre algumas ferramentas aqui eu não consigo parar eu já tentei Daniel já tentei e não consigo oh consegue? amados dura 5 minutinhos à vontade é 5 minutinhos que dura ou menos e ninguém nunca morreu de vontade ninguém nunca morreu de vontade depois vocês vão lá no meu canal tem uma pessoa só que morreu de vontade vocês vão ver deixar na curiosidade pra vocês irem lá no canal gatilho mental aprendi com jiba teve uma pessoa só que morreu de vontade José Cheirado vou falar o nome dele tá? José Cheirado da Silva mas vocês vão lá somente essa pessoa no mundo que morreu de vontade ninguém morre de vontade ninguém ninguém morre de vontade então vê a vontade muda não tem os caminhos que eu falei você vai ter que criar outros caminhos a palavra de Deus a palavra de Deus Bíblia oração jejum sair da aparência do mal tem ferramentas que a palavra de Deus diz não há tentação que a gente não possa suportar e Deus vai enviar o escape sempre tem escape não tem ah eu não consigo consegue então fugir do pecado vamos lá José do Egito quando a esposa de Potifar quis ficar com ele no mínimo ela devia ser muito bonita naquele momento que ela agarrou ele se ele chegasse tá repreendido sai daqui pomba gira tá repreendido o que que ia acontecer com ele? ia acontecer igual aconteceu com o rei Davi ia gerar dopamina ia sai daqui Jezabel ia agarrar ele podia estar 40 dias no monte chorando chegam muitos muitos chegam Daniel tô orando tô jejuando tô conseguindo falei você tá usando uma ferramenta natural qual Daniel? fugir fugir de que? daqueles grupinhos no whatsapp fugir daquele site naquele momento crucial José usou uma ferramenta natural correu se ele não tivesse feito isso ia acontecer igual com o rei Davi metanoia essa é a ferramenta chave não tem como como é que nós vamos mudar um hábito? com outro hábito não tem como e esse hábito vai ser perpétuo eu falo por mim estou há anos aí limpo pela misericórdia de Deus mas vai eu não colocar as ferramentas em prática não pra ver se eu não caio e o gravante agravante o ministério vai por água abaixo que autoridade eu vou ter pra estar aqui falando com vocês não vou ter autoridade nenhuma e satanás pode se levantar sai daí seu hipócrita por isso a gente tem que renovar nossa mente todos os dias é renovando a mente é criando outros caminhos criando outros caminhos criando outros caminhos que o caminho do vício vai ficar menor e o caminho da metanoia vai se alargar aqui é um pouco de coach pensamento gera um sentimento um sentimento gera o que? um comportamento e sabe o que acontece dentro da igreja? igreja no geral quando eu falo igreja geral amados muitas pessoas mudando o comportamento opa mudou o comportamento usava droga não usa mais bebia não bebe mais comportamento isso é comportamento mas o principal Paulo sabendo disso sabe do jeito que ela que ele era ele foi aonde? na causa ou na consequência? ele fala em Romanos 12 o que? mudar o comportamento? fala pra mudar o que? pensamento nós temos que ir na raiz que automaticamente você mudando o pensamento vai vir sentimento diferente e consequentemente o comportamento vai mudar mas infelizmente o que nós vemos é pessoas com comportamento diferente mas o pensamento está no Egito ainda é o mindset é isso prestação de contas Tiago 5 Deus ele perdoa mas a cura vem ao confessar o confessar eu sempre falo que é como se fosse uma comida estragada que faz mal a gente come a feijoada e fica a noite todinha naquele mal estar querendo vomitar e não consegue e a cura vem quando? quando vomita assim é com a prestação de contas o inimigo está lá condenando o sentimento de culpa de vergonha quem é você? hoje teve um aconselhado ele é um levita ele falou Daniel por causa da pornografia a minha agenda eu estou rejeitando eu estou cancelando a agenda porque como é que eu vou subir no púlpito desse jeito? aí o que que acontece? prestação de contas o confessar dor partilhada é dor dividida então para os seus aconselhados para os seus liderados vocês vão incentivar eles a prestarem contas para vocês porque a partir do momento onde tem trevas quando a luz cheia o que que acontece com as trevas? vai embora onde tem a mentira a verdade vem o que que acontece? então é uma das principais ferramentas também o confessar é muito importante conclusão amados pensa no no homem de Deus era o rei Davi viu? o cara era fora da curva o cara é assumiu o reinado amou profundamente a Deus nunca perdeu o desejo de conhecer a Deus independente do pecado ele era obediente dependente de Deus tinha solitude com Deus reinou pecou arrependeu foi restaurado Deus não está em busca de pessoas perfeitas amados ele não está em busca de pessoas perfeitas ele está em busca de pessoas com um coração ensinável pessoas verdadeiramente que se arrependam ele está em busca de pessoas honestas sinceras com ele porque é pecado todo mundo vai pecar o rei Davi pecou e era um homem segundo o coração de Deus vendo agora no meu espírito aqui o espinho de Paulo chegar no céu vou trocar ideia com Paulo que espinho de carne era de Paulo né? podia ser um problema sexual ninguém a Bíblia não fala qual era o espinho na carne de Paulo Paulo tinha espinho na carne imagine nós hoje é o livro nós estamos né? vai ter diversas vai ter mais de 40 ferramentas no livro porque não dá tempo amados esse conteúdo é um seminário que vai o dia todo tem muita coisa pra gente falar mas por causa do tempo mas no livro vai ter todas as ferramentas e recentemente também nós lançamos o curso online o curso online também que está sendo bênção na vida de muita gente amados vou voltar um pouquinho só pra deixa eu voltar aqui um pouquinho poderia abrir em 1 Coríntios 6,9? tem como alguém pode ler também aí? 1 Coríntios 6,9 pode ler não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus não erreis nem os devassos nem os indólatras nem os adúlteros nem os afeminados nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentos nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus e é que algum tem é isso